Eu Senti Na Pele Eu Senti Na Pele No fundo parece até que sabia Que a nossa vitória ia acontecer E se não fosse você, sei lá E se não fosse você, sei lá Pra ficar do meu lado Naquele passado que eu mais pensei Mas se não fosse você, sei lá Mas se não fosse você, sei lá E ia dar tudo errado Eu tava quebrado com o povo de rei Ainda bem que eu te encontrei Eu Senti Na Pele O que era ser o tal Mas o tal é quem tem mais pra oferecer Pra oferecer Vejo me forçando pra grana geral Cadê? Vai sumindo gente Quando é temporal Fico de verdade Pode perceber A mentira vai embora Sem dar tchau Só ficou você E é tudo comigo Despesa vazia E a colheria Pra gente vencer Obrigado a matar um leão Todo dia Falando dobrado pra sobreviver O mundo zombava e você defendia Dizendo que eu não nasci pra perder No fundo parece até que sabia Que a nossa vitória ia acontecer E se não fosse você, sei lá E se não fosse você, sei lá Pra ficar do meu lado Naquele passado que eu mais pensei Mas se não fosse você, sei lá Mas se não fosse você, nem sei E a dar tudo errado Eu tava quebrado com o voz de rei E se não fosse você, sei lá E se não fosse você, nem sei Pra ficar do meu lado Naquele passado que eu mais pensei Mas se não fosse você, sei lá Mas se não fosse você, nem sei E a dar tudo errado Eu tava quebrado com o voz de rei Ainda bem que eu te encontrei Valorizo quem tá do teu lado Eu tava quebrado com o voz de rei Amém.